Nós vamos voltar com a Juliana, ela que está lá na Matriz Basílica. Basílica velha, carinhosamente chamada assim, né? Uma joia aqui no coração de Aparecida. E da Matriz Basílica, eu digo pra você o seguinte, em 1978 aconteceu aquele atentado, não é? A imagem foi despedaçada. E sabe, gente, o que fica pra gente enquanto ensinamento? Ter esperança. Nossa Senhora, ela foi toda restaurada e suas mãozinhas continuaram em oração. Então vamos continuar sempre aqui juntos e em oração, não é isso, Juliana? Exatamente, Jéssica, nesse momento eu estou do lado de fora da Basílica velha. E é o seguinte, sempre relembrando as pessoas, as pessoas dizem que existe muita notícia ruim, que só existe notícia ruim. Não, existe muita notícia boa também. É só pesquisar, inclusive, durante a pandemia aumentou-se muito o número da procura por notícias boas. E o que eu faço é selecionar uma dessas notícias e trazer pra vocês. E hoje, então, eu vou falar sobre o uso da arte, pessoas que estão usando a arte para ajudar de alguma maneira neste momento. Eu começo a falar sobre o desenho de uma menina de 11 anos, que virou uma campanha, que arrecadou e está arrecadando toneladas de alimento. Como isso aconteceu? A Manu, que é uma menina de 11 anos, fez um desenho e a mãe dela colocou esse desenho no grupo do WhatsApp da escola. E ela batizou esse desenho com o nome de vírus Gente Boa. O pai de um dos alunos deu a ideia de que esse vírus, de que esse desenho poderia se transformar numa campanha. Realmente é um vírus do bem, onde as pessoas das campanhas até dizem que querem contagiar uns aos outros com esse vírus. E acontece o seguinte, virou uma campanha, esse desenho, ele estampa uma camiseta e uma máscara. Então, a pessoa compra esse kit contendo a máscara e a camiseta e doa para um amigo, ele dá de presente para um amigo. Esse kit custa 60 reais. E outro amigo vai dar esse kit para outro amigo, que vai dar para outro e para outro. E assim forma-se essa corrente do bem. E a cada dois kits vendidos, uma cesta básica é doada. A campanha foi lançada no dia 25 de abril e já arrecadou, em dez dias apenas, ela arrecadou quatro toneladas de alimentos. E com o mês, a campanha ultrapassou a marca de mil cestas básicas, que a distribuição vem sendo executada por ONGs escolhidas pelo Instituto da Criança. e vários artistas estão apoiando a campanha, como Antônio Fagundes, Giovana Antonelli, Fabiola Nascimento, Larissa Manoela, Elba Ramalho. E se você quer se juntar a todas essas pessoas para conhecer o projeto, é só entrar no Instagram, arroba com vida 20. É só pesquisar lá para você ficar sabendo melhor dessa campanha e dar de presente esse kit que ajuda tantas pessoas. E a história dois é o seguinte, Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, é a capital com o pior isolamento social, com o pior índice de isolamento social do país. Então, pensando nisso, um artista campograndense fez desenhos que conscientizam sobre a pandemia do coronavírus. Pensando nisso, o artista Leonardo Marcelo, ele espalha seus desenhos pela cidade para conscientizar a população, tanto do uso da máscara, quanto também da higienização. Os desenhos chamam a atenção, relembrando a importância da higienização e o uso de máscaras. A técnica usada é o lambe-lambe. E além da conscientização, há também uma crítica social em seu trabalho, destacando em sua arte, pessoas em situação de rua e moradores de favelas. Então, a gente vê aí nos desenhos, as pessoas olhando. Isso é legal porque lembra, nossa, estou de máscara. E ele fez isso pensando exatamente no baixo índice de isolamento social de Campo Grande. E a terceira história é sobre máscaras. As máscaras, esse item essencial de proteção, ela nos trouxe uma sensação de tristeza, de doença e de medo. Mas os artistas estão se unindo para mudar um pouco a nossa cara neste momento. Eles estão desenhando sorrisos, cada um com o seu estilo, para ilustrar as máscaras, que estão sendo distribuídas para parte da população sem acesso ou que estão prestando serviços essenciais à comunidade, como entregadores de aplicativos, motoristas, feirantes. O nome do projeto é o projeto Contagiando Sorrisos, de Curitiba, feito com a ajuda de empresas parceiras e que já se espalha pelo Brasil. Por enquanto, o projeto tem 32 estampas diferentes, já foram distribuídas 3 mil máscaras, mas o objetivo é atingir a meta de 100 mil máscaras. E aí a gente vê os desenhos, com esses sorrisos todos. E um feirante, o Sérgio Koga, que ele é vendedor de pescados, ele disse que é muito difícil você atender as pessoas sem oferecer um sorriso e que as máscaras estão ajudando muito, porque os próprios clientes ali já chegam alegres quando vê esse sorriso que a gente vê desenhado nessas máscaras. E muita gente, a gente vê, que critica um pouco as pessoas estarem escolhendo as máscaras pelo desenho. É lógico que não é legal ganhar um lucro em cima disso, já que tanta gente está doando ou tem gente que está fazendo ali, vendendo baratinho para ganhar o dinheiro. Mas uma coisa eu li, eu achei interessante até destacar. Neste momento, é importante sim que a máscara entre na moda. A gente entra nessa moda que é para a gente cuidar de si e cuidar do outro. Jéssica, é com vocês, aí no estúdio. Nossa, Ju, quantas notícias incríveis! Meu Deus, quanta criatividade, quanto bom humor! É isso mesmo, nós precisamos contagiar o mundo com boas notícias e com boas atitudes.